Hoje eu vou fazer, deixar pronto uma caipirinha de limão. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço no liquidificador. Fica uma delícia, viu gente? E vamos colocar o limão. Caiu o limãozinho. Vou deixar um pouquinho de açúcar. Umas pedrinhas de gelo. Três pedrinhas pra bater junto, tá bom. Eu gosto de colocar também um pozinho de suco de limão. Fica mais saboroso a caipirinha. Ô meu Deus! Ai gente, escorregou. Aí vamos pôr aqui. Um pouquinho de bebida. Agora vamos lá bater. Vamos bater. Gente, meu liquidificador é bem velhinho, viu? É de 30 anos atrás, quando eu casei. Então vocês não reparam não. Agora eu vou dar uma coadinha. Opa! Vamos pôr mais um pouquinho aqui pra misturar com o limão. Agora eu deixo guardado aqui nessas garrafinhas. E deixo guardado na geladeira. Tá bom, gente? Essa foi uma receitinha de hoje, tá? Bom dia pra vocês! Tchau, tchau!